A escala de Si bemol maior tem dois bemóis, o Si e o Mi, achando a menor, Si, Lá, Sol, Sol menor, Sol menor acompanha o Si e o Mi bemol e tem o sétimo grau alterado, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Fá sustenido. Sol para o Lá, Tom, Lá para o Si bemol, Semitom, Si bemol para o Dó, Tom, Dó para o Ré, Tom, Ré para o Mi bemol, Semitom, Mi bemol para o Fá, Fá sustenido, Tom é Semitom, Fá sustenido para o Sol, Semitom. A mão direita começa com o dedo 1 e a esquerda com o 5. Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol. Arpejo. Acordes. Acordes.